Foi a noite, foi o mar, eu sei Foi a lua que me fiz pensar E que você me queria, talvez, e que ainda gostava de mim Ilusa, eu, meu Itaú, foi amor pra você Pensei, a saudade aumentava a distância Ilusa, eu, feita de esperança Foi a noite, foi o mar, eu sei Foi você A saudade aumentava a distância Amém. Amém. Amém.